Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. Hoje a gente vai falar sobre chat GPT, inteligência artificial, quais são as vantagens e desvantagens, quais são os benefícios e os malefícios que essa nova tecnologia pode trazer, tanto dentro do mundo dos videogames como fora do mundo dos videogames. Quais são as profissões novas que começarão a existir e as profissões que deixarão de existir graças a essa nova tecnologia. Bom, a internet atualmente ela está num pico muito grande, eu costumo dizer que nós somos a primeira geração da internet. Como assim? Nós somos, pra você que está me assistindo esse vídeo agora, nessa data de publicação, fique sabendo que você é uma pessoa que pega o princípio da evolução tecnológica. Como assim um princípio? Bom, toda tecnologia que a gente tem acesso hoje, nós somos tecnicamente os primeiros. Eu não estou falando de tecnologia nuclear, eu estou falando de evolução. Desde a época do Erkut, as primeiras redes sociais, os primeiros dados móveis, os primeiros computadores. Então a gente está pegando essa evolução dos primeiros smartphones. Então tudo isso é muito inovador, é muito gratificante. Imagina daqui a 200, 300, 400, 500 anos, como que tudo isso que você conhece, o seu iPhone 12, 13, 14, vai estar no iPhone 700, né? A tecnologia vai ter mudado de uma forma maravilhosa. Mas aonde que se encaixa o chat GPT e a inteligência artificial? Bom, nós estamos numa nova era, né? E eu acredito sim que a inteligência artificial, ela pode dar um prejuízo muito grande mundialmente. Colecionador, você acha que vai acontecer igual no Exterminador do Futuro, que as máquinas vão dominar o mundo? Bom, tirando um pouquinho dessa parte de ficção, que as máquinas se auto-se multiplicam, se auto-constrói, uma mente única coletiva decide eliminar a raça humana, bom, eu acho que não. Eu acho que o próprio ser humano vai conseguir eliminar o próprio ser humano através da inteligência artificial. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre as profissões. Pois, antigamente, né, você sabia que existia a profissão de acendedor de luz de rua nos postes? É, existia, né, lá pro ano de 1700, tinha uma pessoa que onde não existia eletricidade, existia uma pessoa que vinha com uma tocha e ia acendendo as luzes dos postes para iluminar as ruas. Essa profissão, ela deixou de existir, né, com o avanço da tecnologia e foi a entrada da eletricidade. Hoje a gente anda pelas ruas, né, e tem luzes nos postes, né? Mas muitas profissões foram se perdendo ao longo do tempo graças às tecnologias. A gente pode falar mais na parte de construção civil, agricultura, aonde o serviço braçal deixou de ser essencial com a chegada das grandes máquinas, os tratores, os caminhões. Assim a gente precisa de menos gente pra quebrar, cavucar e transportar todas essas terras, pedras, né? E a gente deixa isso pra tratores e caminhões, né? Então são menos humanos, né, e mais máquinas produzindo e isso também acelera a produção. E aí, com isso, eu tiro até uma experiência pessoal minha. Eu lembro que quando eu era cobrador de ônibus, muitas pessoas falavam assim, é, você tem que estudar, você tem coisa, porque amanhã o cobrador de ônibus vai acabar. E aí? Se você não tirar sua habilitação pra ser motorista, motorista vai ter profissão pra vida toda. Cobrador, ó, cobrador, os caras vão cortar essa profissão de você e você, ó, já era pra você. E aí, tipo, eu fiquei com aquilo muito tempo na cabeça. Eu falei, pô, mas será que eu não posso fazer mais nada depois de eu ser cobrador? Será que eu não posso inventar uma outra maneira de sobreviver? Será que eu só nasci pra ser um cobrador de ônibus? Sabe, então tem muitos períodos da vida que o pessoal bota medo. A profissão de cobrador de ônibus lá na minha cidade ainda existe, mas em muitos outros municípios não existe. Mas as pessoas que deixaram de ser cobrador, elas se realocaram em outras profissões. As profissões do futuro, atualmente, são profissões que estão embarcadas na área da tecnologia, da informação, né? Então, quem trabalha com internet sabe que esse mercado só cresceu nos últimos anos. Tanto com a chegada dos smartphones como outras tecnologias. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, porque isso me ajuda demais e fortalece o rolê, borracha. Então, uma das coisas também que eu quero citar é sobre os benefícios que a inteligência artificial pode fazer no mundo dos videogames. Como a gente é um canal de videogame, né? Eu vi que já, se não me engano, foi no jogo, não sei se foi no jogo Skyrim, tem um jogo online que os caras implementaram, né, inteligência artificial nos NPCs. E o que que seriam os NPCs? Seriam aqueles bonecos que ficam parados no cenário, andando pra um lado e pro outro, e a vida dele é só andar pra um lado e pro outro, você pergunta, você fala com ele em alguma coisa, principalmente em jogos RPG, né, o boneco só fala alguma informação básica, você volta nele e fala a mesma informação, você volta nele e fala a mesma informação, né, e com o avanço da tecnologia chat GPT, vai ser possível você colocar, implementar o chat, qualquer coisa que você perguntar pra aquele NPC, ele vai ficar trocando uma ideia com você, assim como se fosse uma pessoa normal. Então você vai poder ficar trocando ideia com todo mundo da cidade, fazendo várias perguntas. Claro, quando se trata de um universo de um jogo, vai existir as suas limitações, né, porque ele não vai falar, ó, você vai chegar no NPC, qual é o final desse jogo? Você vai matar o dragão e salvar a princesa. Dã, não, ele não vai falar isso, né, então, existem as suas limitações. Eu acho que nessa parte o videogame, ele vai evoluir bastante. O Midi Journey, que é uma das inteligências artificiais que reproduz imagem, ela tá tirando o trabalho de muitas pessoas, tirando assim, por um lado, quem trabalha com Photoshop, com edição de imagem, né, quem sabe, quem se adapta a essa tecnologia vai poder usar ela a seu favor, porque no lugar de você desenhar um cenário todo, você vai poder simplesmente recortar a imagem principal, né, e mudar o cenário, né, e com a inteligência artificial, ela pode reconstruir um cenário, e você que trabalha com essa parte artística vai poder remodelar da maneira que você quiser. Muitas das vezes você pode fazer uma imagem de casamento trocando fundo, né, e a inteligência artificial, ela pode ajudar nesse quesito. Claro, né, nunca vai ser 100%, mas é um nível que tá simplesmente só crescendo. Quando você disponibiliza uma inteligência artificial, que é uma inteligência que não é física, né, ela tá conectada na rede, ela tem várias, ela tem todas as respostas possíveis, ela pode criar N maneiras, ela pode criar textos, ela pode criar imagens, ela pode criar vídeos, ela pode criar conceitos, padrões, ela pode criar muitas coisas. Ela só tem um comando ainda que não é de autodestruir o ser humano, mas logo mais alguém vai conseguir incrementar isso, né. Mas colecionador, quais são os perigos disso? Bom, atualmente o chat GPT e outras inteligências artificiais de criar imagens, vídeos, fotos, textos, sites, essas tecnologias, elas são pagas. Então você paga ali seus 20 dólares, 30 dólares, tem algumas gratuitas, né, geralmente os caras te dão gratuito e te oferecem um plano pra você comprar. Então, ah, você chega emocionado querendo montar os bagulhos, você monta o primeiro, aí daqui a pouco vem uma taxinha pra você pagar. Então, tipo, mais pra frente, tudo isso vai ser de graça, tá. E quando isso for de graça, aí vai ter o problema, né. Não que pago agora já não seja, mas eu acho que vai despertar a cabeça de muita gente a querer mexer, criar imagens. Você pode criar N imagens, né. E detalhe, as imagens são em 4K, são imagens lindas. Imagens que são geradas em 20 segundos, em 15 segundos, em 10 segundos. Imagens complexas. A inteligência artificial, ela veio de uma forma, assim, pra revolucionar. Na construção do mundo dos videogames, isso vai ajudar demais, né. Recentemente, um jogo, a inteligência artificial, ela já conseguiu criar um jogo do zero. É, o jogo da cobrinha, né, deixando vários comandos, fazendo a sua execução, né. Isso é sensacional. Isso vai ajudar a vida também de muitos programadores, né, que passam horas e horas digitando. Às vezes erram uma linha, erram um ponto, erram um parágrafo, né. E acaba ficando perdendo mais horas. A inteligência artificial, ela vai poder adiantar o trampo desses caras, né. E esses caras vão poder adiantar, né, o desenvolvimento do jogo. E isso eu dou um exemplo real. Por exemplo, GTA 6. Imagina você programar GTA 6 com alguns comandos e a inteligência, ela digitar todos aqueles comandos pra você. E você só vai reajustando. Já é uma mão na roda. Então a tecnologia, ela tem muito a oferecer. Mas, é a parte que mais me preocupa nesse vídeo, cara. Eu vou falar agora pra vocês. Imagina quando as pessoas começarem a usar a tecnologia inteligência artificial para saquear bancos, atacar bolsa de valores, destruir a economia de um país. Isso é alarmante. Isso é preocupante. Então eu acho que uma tecnologia dessa, disponível na mão de todo mundo, sem nenhum tipo de autocontrole, sem nenhum tipo de certo controle, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque a internet, ela tá aí. Existem hackers do bem e hackers do mal. E utilizando uma ferramenta poderosíssima dessa, é uma arma a mais na mão da criminalidade que pretende fazer maldade. Muitas pessoas não sabem, mas existem... Eu não vou citar, me aprofundar pra não dar flag no vídeo, mas vocês sabem que tá tendo uma guerra mundial aí, em algum país aí. E existe não só a guerra física, mas existe a guerra tecnológica, de drones atacando, né? E também tem a cyberguerra, que é uma guerra digital, aonde o governo, ele manipula a informação. Então ele diz pra você que tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. Ele implanta aquela informação e faz todo mundo tomar como verdade. Imagina você com uma inteligência artificial tomando conta disso, né? Porque muitas pessoas se preocupam com a nova lei, né? Que fala sobre as fake news, né? Eu acho que a gente tem sim que combater todo tipo de fake news, né? Não deixar isso propagar. Mas eu acho que quando você dá uma inteligência, quando você dá uma inteligência artificial, né? Pra muitas pessoas, né? E você não tem o controle disso, isso pode acabar sendo prejuízo. Não só pra você, mas como pro Estado, pro país, pro mundo. Pois ainda não temos nenhum registro de cyber ataque a nível mundial. Mas eu temo muito que essa tecnologia seja usada para o mal, para quebrar a economia de algum país, né? E até mesmo o Brasil virar uma Venezuela, né? A esse nível. É meio preocupante. Mas como aquilo que eu falo pra vocês, né? Quem mexe e tá aprofundado com isso, sabe dos riscos e das vantagens que tem. Então acho que o governo sim, ele tem um certo controle, né? Até um certo controle, foi o que eu disse, né? Mas eu acho que uma tecnologia dessa é muito poderosa, né? Pra você, né? Como eu disse, o seu João da padaria, o seu João, ele faz pão. Se ele pegar um Midi Journey lá pra fazer imagem, ele vai fazer lá umas imagenzinhas da hora. Mas existe aqueles caras que tá na maldade, que já vai querer hackear alguma coisa e destruir a economia do próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E lembrando, não entre em todos os sites se vinculando, se cadastrando pra mexer com tecnologias com inteligência artificial, porque muitas das vezes pode ser um golpe de sites querendo hackear suas senhas, né? Mas eu quero saber qual é a sua preocupação e qual é o seu achismo referente à tecnologia de inteligência artificial no mundo dos games. Você acha que vai melhorar? Você acha que vai acelerar o processo na produção dos jogos? Qual que é a sua opinião? Põe pra mim no comentário. Se você assistiu esse vídeo até agora, põe... Inteligência artificial. Põe IA no comentário. Eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Últimos vídeos. Cards na tela. E que Deus dê saúde a todos! Pega!